Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Pra começar o vídeo Raspando a 160, hein Como falei aí no início Vamos ver o tanto que nós acaba aí com o ferro Eu acho que, mano, esse ferro não aguenta, mano Ele tá... Eu solto aqui no meio, ó Aqui tá com a capacita com a viseira aberta Não sei se entra muito vento Mas eu vou deixar ela aberta Pra ver se escuta o barulho do raspão do ferro aqui, ó Batendo no chão Minha intenção É raspar ele até aqui, ó Mas... Vamos ver aí, ó O tanto que nós dá conta Vamos ali pra perto dos manos É aqui, família É agora Vou abrir a viseira aqui pra... Ver se escuta o barulho do raspão Tá com as... Acho que parou de ventar Já, bora aí Mano Agora tá indo longe, viu, véi Agora tá indo longe, hein, família Agora os raspão tá indo longe, família Mas o ferro não come, véi Eu tô soltando o freio, véi Tô soltando o freio E o ferro não tá comendo, véi Esse asfalto daqui é muito liso, ó Véi, lá de perto de casa, mano Ele ia cair... Esse ferro deu... Esse buraco foi lá, véi Olha aí... mano, que raspão, velho, olha a distância que eu tô parando aqui, ó, de rassar, esperar passar o carro, mano, já pega o outro raspão aí, soltar o freio, ô, quebra, velho, ô, quebra, ô, seis lá, Nossa, mano, os raspão tá cada vez, raspando mais e mais e mais, agora eu acho que você parou o ferro, velho, agora eu acho que você parou, é sério. Mano, agora eu acho que você parou o ferro, olha aí. Nossa, mano, chega topou o guidom, velho, topou o guidom assim todinho, ó, vou tirar a print desse vídeo e vou postar no meu Instagram, velho, segue aí, ó, o primeiro link na descrição, 1.000 grau, certeza que topou o guidom, mano. Nossa, mano, Mano, vou falar pra vocês, viu, eu acho que, eu acho que, mano, eu não gastei nem dois centímetros aqui. Só na lenta. Só na lenta. Na lenta só. Chega, tá vibrando. Aquelas motos quando você anda na lenta devagarzinho que ela fica tremendo, olha aí, ó. Mano, eu tô gostando demais dessa startzinha. Se você tiver sugestão de vídeo pra nós gravar com ela, deixa aqui nos comentários que eu vou estar olhando geral, velho, geral mesmo. Quero fazer muitos vídeos com ela, velho, porque a primeira moto que eu aprendi a empinar era vermelhinha assim, uma 150, ano 2008, velho. E eu comprei essa aqui pra relembrar. Vou esperar aquele carro ali passar. Pronto, passou, tá seguro. Pronto, passou, tá seguro. Pronto, tá seguro. Nossa, velho Agora deu um buraco, família Nossa, velho